Preparem-se, peguem uma cervejinha pra tomar enquanto assistem a esse vídeo. Vou esperar, vou dar um segundinho, pause um vídeo, vão lá pegar. Pegaram? Já voltaram? Porque este, acredito que vai ser o vídeo mais longo da história do Boom Shakalaka. Estou aqui para falar de um dos maiores What Ifs da história da NBA, né? E se, como vocês todos sabem, o Chicago Bulls conquistou o tricampeonato da NBA entre 91 e 93 e após o terceiro título, o Michael Jordan decidiu se afastar da NBA para jogar numa liga menor de beisebol por um time chamado Birmingham Barons, afiliado de um dos times de Chicago, o Chicago White Sox. Logo após o terceiro título do Chicago Bulls, o pai do Michael Jordan foi assassinado e isso mexeu muito com a cabeça dele. O sonho do pai do Michael Jordan era que ele fosse jogador de beisebol e como homenagem, o Michael Jordan queria recomeçar a sua carreira de atleta como um jogador de beisebol. Alguns dizem que o Michael Jordan foi sutilmente afastado da NBA pelo David Stern, né? Que era o comissário, após a liga descobrir que ele tinha problemas com apostas. Mas aparentemente, embora ele fosse realmente viciado em apostas e ele confessou isso depois, isso é muito mais uma teoria da conspiração do que verdade. O Michael Jordan ficou temporariamente aposentado, afastado da NBA na temporada 93-94 e voltou para os últimos 17 jogos da temporada regular, mais os playoffs da temporada 94-95, sendo eliminado nos playoffs de 95 nas semifinais da Conferência Leste para o Orlando Magic. Nas três temporadas seguintes, entre 96 e 98, o Michael Jordan conseguiu para o Chicago Bulls mais um tripeat, mais um tricampeonato. A pergunta que fica é, e se o Michael Jordan não tivesse parado para jogar beisebol, ele teria conseguido levar o Chicago Bulls a um inédito octacampeonato? E se ele tivesse jogado essas duas temporadas completas, o Michael Jordan ultrapassaria o Karim Abdul-Jabbar no ranking de pontos, se tornando o maior cestinha da história da NBA? Então eu vou dividir esse meu vídeo em duas partes. Na primeira parte eu vou falar do Michael Jordan individualmente, né? Se ele conseguiria bater esse recorde de pontos da história da NBA se ele tivesse jogado nessas duas temporadas. Depois, na segunda parte, eu vou falar coletivamente se eu acho que o Chicago Bulls conseguiria ter ganhado esses dois títulos entre os dois tripeats. Bom, para projetar os números do Michael Jordan nessas duas temporadas afastado, eu fiz uma média dos três anos anteriores a essa aposentadoria, com os três anos posteriores à aposentadoria, que são justamente as seis temporadas em que o Chicago Bulls foi campeão da NBA. Eu também apaguei os 17 jogos quando ele voltou em 94, 95, porque se ele não tivesse aposentado a história seria diferente, visto que ele voltou um pouco, entre aspas, fora de forma após um ano e meio jogando beisebol. Esses foram o total e a média de pontos em cada uma das seis temporadas. O que eu fiz? Primeiro eu fiz uma média de jogos que ele jogaria por temporada, essa média ficou em 81, e a média de pontos dele em todo esse período, que ficou em 30,4. Usando essa média de pontos e o número de jogos, eu cheguei em uma projeção de 2.467 pontos por temporada, isso daria quase 5.000 pontos a mais na carreira, certo? Não, porque originalmente ele tinha marcado 457 pontos nos 17 jogos que ele voltou na temporada 94, 95, então subtraindo 457 e somando esses novos 4.934 pontos, ele ficaria com um saldo de 4.477 pontos a mais na carreira. Esse é o ranking oficial de maiores cestinhas da história da NBA. Karim Abdul-Jabbar é o líder, seguido de Karl Malone, Kobe Bryant, LeBron James e Michael Jordan, nesse momento em quinto lugar, com 32.292 pontos. Nesse novo cenário, sem a breve aposentadoria para jogar beisebol, acrescentando os 4.477 pontos que eu falei, Michael Jordan pularia para o terceiro lugar, com 36.769 pontos, colado no Karl Malone, mas ainda assim longe do Karim Abdul-Jabbar, e possivelmente ainda seria ultrapassado pelo LeBron James nas próximas duas ou três temporadas. Então, se o Michael Jordan não tivesse parado para jogar beisebol, ainda assim ele não teria se tornado o maior cestinha da história da NBA. Porém, após o título de 98, o Michael Jordan parou novamente, ele se aposentou pela segunda vez, e ele voltou a jogar na temporada 2001-2002 pelo Washington Wizards. Então, e se ele também não tivesse parado nessas três temporadas e continuado na NBA, ele teria conseguido assumir esse primeiro lugar no ranking dos cestinhas? Vou aplicar a mesma lógica anterior, mas agora fazendo a média entre as duas temporadas anteriores e as duas temporadas posteriores. Isso porque ele só jogou duas temporadas pelo Washington Wizards, então, mais uma vez, são os dados que eu disponho. Aplicando essa mesma lógica, o Michael Jordan jogaria 77 jogos por temporada, nessas três temporadas, com média de 25,5 pontos, marcando 1.964 pontos por temporada. Um asterisco para a temporada 98-99, como ela foi reduzida a 50 jogos por causa do lockout, eu fiz o cálculo proporcional, então 47 jogos, 1.199 pontos. Agora sim, com esses 5.127 pontos a mais, o Michael Jordan definitivamente assumiu o e assumiria a liderança do ranking de cestinhas de todos os tempos, com 41.896 pontos, cerca de 3.500 pontos a mais que o Karim Abdul-Jabbar. E mais do que isso, colocando o LeBron James numa posição muito difícil para se tornar o líder desse ranking, assim como ele pretende até o final da carreira. Esse é o fim da primeira parte do vídeo, então, resumindo, o Michael Jordan para ser o maior cestinha da história da NBA, só se ele não tivesse se aposentado em nenhuma das duas vezes. Se ele tivesse não se aposentado só na primeira vez, ele não conseguiria chegar no primeiro lugar do ranking, possivelmente ficando em terceiro. Agora vamos para a segunda parte do vídeo, eu falei no início que esse vídeo ia ficar longo. O Chicago Bulls, ele teria sido bicampeão em 94 e em 95, caso o Michael Jordan não tivesse parado para jogar beisebol. Para quem não sabe, nesses dois anos o campeão foi o Houston Rockets, time que o Chicago Bulls não enfrentou em nenhuma das seis finais que eles foram campeões. Bom, os Chicago Bulls tinham sérios problemas quando enfrentavam o Houston Rockets nessa época. Nas três temporadas dos três primeiros títulos, entre 90-91 e 92-93, Chicago Bulls e Houston Rockets se enfrentaram seis vezes. Foram cinco vitórias para o Houston Rockets e apenas uma vitória para o Chicago Bulls. Mas por que o Chicago Bulls tinha tanta dificuldade ao enfrentar o Houston Rockets? Os dois principais motivos, Vernon Maxwell e Hakim Olajuwon. Vernon Maxwell era o shooting guard do Houston Rockets e também o responsável por marcar o Michael Jordan nos confrontos diretos entre as duas equipes. Um dos motivos para o Chicago Bulls ter recorde de apenas uma vitória e cinco derrotas contra o Houston Rockets nessas três temporadas era a marcação implacável de Mad Max, do Vernon Maxwell, em cima do Jordan. É fato que Michael Jordan encontrava mais dificuldades que o normal com o Vernon Maxwell o marcando. Mas o principal motivo para essa dificuldade em derrotar os Rockets, é claro, era o pivô Hakim Olajuwon. Durante toda essa fase de títulos do Chicago Bulls, eles nunca tiveram um pivô dominante, assim como os Rockets tinham Olajuwon, assim como o Orlando Magic tinha o Shaquille O'Neal, os Knicks tinham o Patrick Ewing, os Spurs tinham o David Robinson, dentre outros. O pivô do Chicago Bulls era sempre um role player, normalmente um marcador razoável para tentar segurar este pivô adversário. E num ataque, Michael Jordan e Scottie Pippen resolviam. Nos seis títulos do Chicago Bulls, eles nunca enfrentaram um pivô dominante nas finais, e agora eu mostro caso a caso para vocês verem. Nas finais de 91, os Bulls enfrentaram os Lakers, o pivô do Chicago Bulls era o Bill Cartwright, já com 33 anos de idade, e média de menos de 10 pontos por jogo. O pivô dos Lakers era um jovem Vlad Divac, de 22 anos, e embora ele viesse a ter uma carreira boa na NBA, estava longe de ser uma grande arma dos Lakers, que nessa época tinha Magic Johnson e James Wharty como seus principais jogadores. E olha, dos seis títulos, esse foi o melhor pivô que eles enfrentaram. Nas finais de 92, contra o Portland Trailblazers, o pivô era Kevin Duckworth. Alguém pode até argumentar que o Duckworth já tinha sido até um All-Star, mas em 92 ele estava longe de ter uma boa temporada, pouco mais de 10 pontos e 6 rebotes por jogo, em um time liderado por Terry Porter, Buck Williams e principalmente Fly Draxler. Nas finais de 93, contra o Phoenix Suns, o Cartwright era responsável por marcar Mark West, um quase veterano de 33 anos, que entregava pouco mais de 5 pontos e 5 rebotes por jogo, números muito próximos aos do próprio Cartwright, que já tinha 35 anos de idade. Então esses foram os três pivôs que o Chicago Bulls enfrentou nas finais do primeiro 3-peat. Um jovem Vlad Divac, de apenas 22 anos, um já não mais All-Star Kevin Duckworth, e um role-player Mark West. Vamos para o segundo 3-peat. Em 1996, o pivô titular dos Bulls já era o australiano Luke Longley. Nas finais contra o Seattle Supersonics, ele teve dois pivôs adversários diferentes, começando como titular. Nos três primeiros jogos, Irving Johnson, embora ele tenha tido 5 pontos por jogo na temporada regular, nas finais ele teve apenas 1,3 pontos por jogo. Nos demais três jogos das finais, o titular foi Eric Brickowski, de 36 anos, que nas finais teve ridículos 0,8 pontos por jogo. Em 1997, contra o Utah Jazz, Longley enfrentou o pivô Greg Ostertag, então com 23 anos. Com cerca de 7 pontos e 7 rebotes na temporada regular, ele caiu de rendimento e teve apenas 4 pontos por jogo nas finais. Em 1998, o Utah Jazz usou três pivôs diferentes nos seis jogos das finais contra o Chicago Bulls. Em três jogos, o titular foi Adam Keith. De 8 pontos por jogo na temporada regular, essa média caiu para 3 pontos por jogo nas finais. Em um jogo, o titular foi o mesmo, o Greg Ostertag, das finais anteriores. Ele teve média de apenas 2 pontos por jogo nas finais, contra 4,7 na temporada regular. E por fim, em dois jogos, o titular foi Greg Foster. Apesar de ter tido quase 6 pontos por jogo na temporada regular, teve apenas 1 ponto por jogo nas finais. Então, se nos três primeiros títulos do Chicago Bulls os pivôs adversários já não eram fortes, nos três últimos títulos eles eram ainda piores. E se o Chicago Bulls enfrentasse um time com um pivô dominante? Isso era o que aconteceria nas finais de 94 e 95, caso eles chegassem às finais para enfrentar o Houston Rockets. Numa hipotética final de 1994, um Bill Cartwright de 36 anos enfrentaria simplesmente o MVP e melhor jogador defensivo da temporada, Hakim Olajuwon, com médias de 27 pontos e 12 rebotes para o jogo. Possivelmente, o Chicago Bulls teria que buscar outras alternativas, como o jovem Luke Longley, então com 25 anos, ou Scott Williams ou Bill Wellington, ou um revezamento dentre os quatro, visto que eles iriam se carregar muito de faltas marcando Olajuwon. Na hipotética final de 1995, Luke Longley já era o pivô titular, mas ele ainda tinha 26 anos e estava dando seus primeiros passos na NBA. Dificilmente conseguiria parar um Olajuwon, que estava com médias de 28 pontos e 11 rebotes para o jogo na temporada regular. Outras opções para revezar na marcação de Olajuwon seriam Will Perdue, que foi o titular em praticamente toda a temporada regular, e novamente Bill Wellington. É, a situação para o Chicago Bulls não teria sido fácil nessas duas finais hipotéticas contra o Houston Rockets. Vejam algumas frases ditas por jogadores do Houston Rockets alguns anos após essas finais. Robert Ory estava presente nos dois títulos do Houston Rockets e disse em uma entrevista Eu joguei com o Phil Jackson, técnico do Chicago Bulls, e ele não gosta de fazer marcação dupla. Você tem que fazer marcação dupla no Hakim Olajuwon, ou então ele faz 50 pontos em cima de você. Então eu acho que nós teríamos ganho. Olajuwon enfrentaria qualquer jogador que eles colocassem como pivô. Já Michael Jordan teria que enfrentar Vernon Maxwell, que é um bom defensor. Acho que nesse caso teríamos uma vantagem. Kenny Smith foi o armador titular nas duas conquistas do Houston Rockets e ele disse Nós teríamos derrotado os Bulls sem dúvidas. Eles não encaixavam contra nós. Durante os anos que eles estavam vencendo campeonatos, nós tivemos um recorde de oito vitórias e apenas duas derrotas contra eles. As pessoas esquecem que em 1995, quando o Chicago Bulls perdeu para o Orlando Magic, nós varremos o Magic nas finais. Nós éramos muito melhores que o Orlando Magic e o Chicago Bulls perdeu para eles. Resumindo, em 1994 o Houston Rockets estava voando, Hakim Olajuwon foi MVP, jogador defensivo e MVP das finais na mesma temporada, algo único que nunca desrepetiu na NBA até hoje. Michael Jordan ia enfrentar problemas com o seu carrasco Vernon Maxwell na marcação, contra quem ele tinha recorde de uma vitória e cinco derrotas nas três temporadas anteriores. Possivelmente sem respostas para um duelo contra um time com super pivô nas finais, algo até então inédito para o Chicago Bulls. Eu não apostaria as minhas fichas no Chicago Bulls em uma final hipotética contra esse time do Houston Rockets em 1994. Em 1995, acho que em 1995 a gente nem precisa projetar muito, né? Já com o Michael Jordan de volta, o Chicago Bulls foi derrotado pelo Orlando Magic nas semifinais da Conferência Leste. O Orlando Magic de Shaquille O'Neal, um super pivô, um pivô dominante que eles não souberam como lidar. O Shaquille O'Neal teve médias de 24 pontos, 13 rebotes e 4 assistências para o jogo nessa série. Esse mesmo Orlando Magic seria derrotado pelo Houston Rockets nas sinais por 4 a 0. Ou seja, o Houston Rockets estava muito acima do Orlando Magic, que por sua vez derrotou o Chicago Bulls, como disse o Kenny Smith. Nesse cenário alternativo, com o Michael Jordan não se aposentando, eu imagino que aconteceria algo muito parecido com o que realmente aconteceu. Tendo dificuldades em enfrentar um time com um super pivô, pra mim o Chicago Bulls cairia de qualquer forma no mesmo lugar para o Orlando Magic. O que poderia mudar seria o ranqueamento, né? A colocação na conferência, com o Michael Jordan jogando a temporada inteira. Talvez o Chicago Bulls, que ficou em quinto lugar, conseguisse ficar em primeiro, talvez, jogando o Orlando Magic pro segundo lugar no Leste. E aí os Bulls teriam o mando de quadra contra o Orlando Magic, isso talvez beneficiasse eles. Mas, enfim, mesmo que eles passassem pelo Orlando Magic, eles teriam as finais da Conferência Leste e depois as finais da NBA, mais uma vez, contra o Houston Rockets de Hakim O'Neal. Conclusão, o cenário não era muito favorável ao Chicago Bulls. Eu não apostaria nesses títulos caso o Michael Jordan continuasse jogando, porém, como todos sabemos, ele é Michael Jordan. Eu tenho que dar, no mínimo, o benefício da dúvida pra ele. Vamos supor que ele vai lá e, contra tudo e todos, consegue derrotar Houston Rockets, New York Knicks, Orlando Magic e leva o Chicago Bulls a um desses dois títulos. Poderia acontecer, é claro, mas eu, Vavo, não apostaria todas as minhas fichas nisso. Beleza? Valeu, então, a quem acompanhou mais esse vídeo, este longo vídeo aqui no Bulls a Calaca. Deixem a opinião de vocês aqui nos comentários, que eu quero saber o que vocês acham que teria acontecido caso o Michael Jordan não tivesse se aposentado brevemente para jogar beisebol. Ele teria sido campeão mais uma vez, mais duas vezes, mais nenhuma vez. Quero saber, digam nos comentários. Deixo aqui um grande abraço pra vocês e nos vemos no meu próximo vídeo aqui no Bulls a Calaca. Valeu! Tchau! 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 Tchau!